Vamos continuar, então, para a nossa terceira dúvida. E aqui eu vou falar um pouquinho de lúpus induzido por fármacos. O que é isso? Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete. Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira. Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo e inscreve-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Então, lúpus induzido por fármaco, como o próprio nome diz, é uma alteração que vai dar, vai simular o lúpus. Então, geralmente, é uma reação idiosincrática que dá com o uso de algumas medicações. Uma das mais clássicas é a hidralazina, mas pode ter por juteazen, pode ter por metildopa. E o paciente se apresenta com os seus quadros de lúpus. Então, pode ter aetralgia, pode ter febre, pode ter polisirosite, derrame pericático, derrame pleural. Então, tudo isso pode acontecer com o lúpus induzido por fármaco. O que vai nos ajudar a diferenciar? Primeira faixa etária. Lúpus eletematoso sistêmico, geralmente, é pessoa mais jovem e, geralmente, mulher. 90% dos casos é mulher. Quando a gente está falando de um paciente com lúpus induzido por fármaco, geralmente, é paciente há 150 anos e é meio a meio, metade homem e metade mulher. Então, só esse perfil já pode nos ajudar a dividir, mais ou menos, qual seria o de maior risco. Outra coisa que pode nos ajudar são os autoanticorpos. Então, quando a gente vai avaliar esses pacientes, um autoanticorpo importante é o antistono. Antistono está positivo em 90%, 95% dos casos de lúpus induzido por fármacos e 60%, 70% no lúpus eletematoso sistêmico. Então, é bem mais comum vir positivo no lúpus induzido por fármacos. E, anti-DNA e anti-SM, que são autoanticorpos mais específicos do lúpus, quase todos vêm negativo no lúpus induzido por fármacos e tem muito mais paciente positivo no lúpus eletematoso sistêmico. E, outra coisa, complemento. Então, C3, C4 costumam estar mais baixo também no lúpus eletematoso sistêmico. Então, pelo quadro clínico, pelo perfil do paciente e por esses autos anticorpos, geralmente, a gente consegue ter uma noção se é ou não lúpus induzido por fármacos. Beleza? O que a gente vai fazer com esses pacientes? Lúpus induzido por fármacos. A gente vai interromper a medicação que a gente está suspeitando e a gente pode fazer o tratamento. Então, está com derrame pericárdico, com sintomas, a gente pode considerar desflamatório, tem algum atidor acortiguente articular, você pode até considerar hidroxicloroquina, pode utilizar o corticoditópico se tiver manifestação cutânea. Então, você vai tratar parecido com lúpus, mas o foco principal aqui é tirar o fator causal que seria a medicação. Eu vou compartilhar aqui só uma lista, que aqui é de Coreia, mas acho que vale a pena a gente compartilhar. As medicações é que mais poderiam causar lúpus induzido por fármacos. Então, os mais clássicos seriam hidralazina, como a gente comentou, diltiazem e metildopa. E tem alguns outros aqui, isoniazida, corpormazina também poderiam causar. Então, essas drogas são as mais relacionadas com lúpus induzido por fármacos. Agentes que seriam prováveis de causar lúpus induzido por fármacos. Tem várias medicações que a gente usa, beta-bloqueador, captoprio, hidrocloteazida, amildarona, além de outros, antitiroidianos, carmazepina, filetoína. Então, esses aqui já tem relatos que estiveram relacionados com lúpus induzido por fármacos. E tem uns que é mais raro ainda, mas pode ser algum agente causal, como penicilina, estatina, valproátola, lamotrigina. Então, se você encontrou paciente com lúpus, numa idade que não está batendo muito, o cara é homem, tem 50 anos, pensa em lúpus induzido por fármacos e daí vai rever o que ele está tomando. Vê se tem uma dessas medicações que pode estar relacionada. Os mais comuns, como eu falei, é hidralazine, metildopla, mas tem outras medicações que também podem causar. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui, muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, esse vídeo é um corte, para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.